Segundo o comandante do 11º Batalhão, até junho deste ano de 2016, foram identificados cerca de 8 ou 9 homicídios. No ano passado, durante todo o ano, foram identificados 27 em 8 municípios. Só no mês de junho, em Nova Friburgo, já foram identificados 2 assassinatos. No último dia 16 de junho, o menor de 17 anos foi vítima de 9 tiros no bairro Prado. O menino já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e acabou não resistindo aos ferimentos. E na noite da última segunda-feira, por volta das 7h30 da noite, Guarnição da Patamo foi até o Rui Sanglar e identificou o Leonardo Françar Botelho, de 23 anos, que também sofreu o assassinato e já tinha passagem pela polícia. Então, a informação que temos ainda está sob investigação na Polícia Civil, né? Mas a primeira ação é sempre da Polícia Militar, na maioria das vezes. E o que tínhamos de informação é de que elementos aí invadiram ali a localidade de facção criminosa, diferente da que estava implantada lá, né? E mataram esse jovem aí que, segundo informações também, ainda estão sendo apurados, teria ligação com o tráfico da região, né? Então, é mais uma briga entre elementos aí interessados em se estabelecer na venda de drogas, no caso ali no Rui Sanglar, e a informação que temos, né? Por enquanto, ainda está sob sigilo aí por conta de investigações e prisão de quem cometeu essa atrocidade. O comandante também falou com a nossa equipe se há ligação entre os dois homicídios recentes. Até o momento não foi confirmada nenhuma ligação entre um homicídio e outro, né? Causas diferentes aí, apesar de terem apelidos semelhantes, né? Um era rato, um que matou o outro, tinha o mesmo apelido, mas não tem uma ligação ainda. Por hora não, né? Por hora o que foi tudo verificado não teria ligação um crime com o outro não, questão de vingança. Ali é uma situação atípica, uma situação diferente, envolvendo aí domínio sobre o local de venda de entorpecente. As duas mortes que aconteceram no meio da rua, um atingido com nove e a outra com dez tiros, não é um acontecimento comum para uma cidade pequena. É, já teve, esse ano já teve outros homicídios aí também feitos em via pública, inclusive de dia, né? Isso pra gente realmente é uma coisa incomum, né? A gente passou o momento de 2015 inteiro em Friburgo, teve 17 homicídios, né? Esse ano aí já estão beirando os oito, nove homicídios aí em torno disso. Preocupa, né? A gente tá atento e estamos aí, graças a Deus, buscando prender esses marginais aí. Tem sido feito prisões de marginais que têm cometido homicídios, mas realmente foge a nossa normalidade, né? Nossa região é uma região que tem um nível de homicídio baixo, né? Chegamos a ter, no ano de 2001, por exemplo, 108 homicídios em Friburgo, né? Esse ano passado nós tivemos 17 no ano inteiro, 27 na região total, né? Ou seja, em oito municípios, 27 homicídios. Então, em números aí, não tá longe ainda daquela realidade que vivemos no início dos anos 2000, né? E o que estamos vivendo agora. Mas isso não nos conforta em nada, a gente tem que estar realmente sempre buscando baixar os índices, né? Estamos preocupados, estamos atentos e a gente espera aí tão logo prender os marginais que praticarem isso. O comandante ainda nos disse que até hoje não há identificação dos assassinos de ambos os jovens. Porém, os casos estão sendo investigados.